Salve pessoal, belezinha? PPGG na área aqui com Games with Choro, Games with Gold de dezembro. A gente tá aí com alguns joguinhos que, cara, eu fiquei meio assim, né? The Raven Remastered, Bleed 2, Saints Row, tem vários Saints Row desse aqui, né? Mas essa é a versão do Xbox 360, eu acredito que eles podiam ter dado a versão do Xbox One, mas enfim. E o Stacking, eu não conheço nenhum desses jogos, nunca joguei nenhum desses jogos. E venho acompanhando aí as pessoas pela internet, se degladiando por causa dos Games with Gold, querendo inclusive que acabe, e eu acho que não deve acabar, o pessoal falando assim, ah, incorpora os jogos do Games with Gold no Game Pass. Mas eu acho que se Games with Gold acabar, não vai mudar nada pro Game Pass, não vai mudar nada. Não vai melhorar, não vai vir mais jogos, nem nada disso. Então, mantendo o Games with Gold, você continua ganhando jogos pra sua conta. Jogos aí de Xbox 360 e Xbox, né? No caso, são dados a você e você é liberado pra você jogar na sua conta enquanto você tiver assinatura 2 games de Xbox One, beleza? Eu, cara, por mim, eu sou um cara que joga de tudo, eu sou um cara bastante aberto pra jogos, então sim, eu gostaria sim que continuasse, não gostaria que acabasse. E eu gosto muito quando vem jogos que eu nunca joguei, não importa se a pessoa acha que o jogo é ruim ou não, eu acho que o que mudou um pouco do meio do ano pra cá principalmente foi que os jogos do Games with Gold não são jogos ruins, são jogos baratos. Pode parar pra pensar, pra reparar nisso aí, beleza? A maioria dos jogos é R$29,99, R$15,00, tá por aí, tá? Entre R$39,00, R$29,00, R$19,00, R$14,00, nós tivemos bastante jogos baratos agora. E isso aí que tá influenciando na qualidade, né, do Games with Gold, não se o jogo é bom ou não. Por quê, cara? O jogo é gosto e de repente tem um jogo aí que você gosta, que a pessoa não gosta, então pra pessoa não vai fazer muita diferença, beleza? Então vamos às datas de Raven Remastered, a partir do dia 1º já, e de Saints Row também, a partir do dia 1º. Meu canal vai voltar a ter foco em serviços, foco no Xbox, então nós vamos fazer gameplay de todos os jogos do Games with Gold, beleza? E eu vou tentar voltar também e fazer os vídeos dos jogos do Game Pass também, beleza? Mas vamos focar aqui, por enquanto. The Raven Remastered. Raven, que é o apelido de um ladrão de joias. Lançado dia 23 de julho de 2013 e desenvolvido pela King Art Games em parceria com a THQ Nordic, o jogo é dividido em 3 capítulos. Com jogabilidade furtiva, narrativa e investigativa, o principal elemento do jogo é resolver quebra-cabeças. Na trama, que acontece em 1964, um dos rubis conhecidos como Olhos de Esfinge foi roubado. E você interpreta, ou joga na verdade, com o policial suíço Antle Jacob, que consegue tropeçar neste caso em que um detetive respeitado e não jogável, conhecido como Nicolas Legrand, também está envolvido. Saints Row Get Out of Hell Jogo lançado dia 20 de janeiro de 2015, no estilo Ação e Aventura. É um stand-alone, desenvolvido pela Volition High Voltage Software, publicado pela Deep Silver e distribuído pela Square Enix na América do Norte. Caso você queira entender os acontecimentos antes de Saints Row 4, você precisa jogá-lo. A trama segue com John e Quinze, enquanto viajam para o inferno, para resgatar o líder dos Third Street Saints. A partir do dia 16, jogo lançado dia 8 de fevereiro de 2017, game de ação tipo fliperama, divertido e rápido, Bleed 2 você é a maior heroína do mundo onde a personagem vive. Você controla a personagem Rain, nem me pergunte se é assim que se pronuncia esse nome. O jogo tem 7 níveis intensos, com mais de 25 lutas de chefes. Tem modo fliperama, desafio e sem fim. Tem cooperação local de 2 jogadores para todos os modos. Você vai ter que dominar a arte de se esquivar no ar e refletir balas para derrotar os chefes e inimigos com os mais variados estilos. E a brand new, endless mode. Staking! Jogo lançado pela Double Fine Productions em 8 de fevereiro de 2011, assim como Saints Row, está disponível no Xbox One e Xbox Series através da retrocompatibilidade. Em um mundo de bonecos russos, vamos embarcar em uma aventura para resgatar a família de Charlie do nefasto industrial The Baron. Estranhamente insano, vamos explorar o mundo com mais de 100 bonecos únicos e suas habilidades especiais para resolver uma grande variedade de quebras-cabeças e desafios. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Espero que vocês joguem os jogos. Não façam julgamento antes de testar. Porque às vezes escondido aí em um joguinho barato, em um joguinho mal falado, só porque às vezes o joguinho não é um jogo famoso ou não é um AAA, ele não pode deixar de permitir para você muitas e muitas horas de diversão, beleza? Então é isso aí, Games With Go de dezembro. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente vai trazer gameplay desses jogos aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Fui! Fui!